Vem, a gente para ali. O Enzo faz cocô e tem que trocar a gente. A gente quem? Eu não vim. Eles nós aqui. Eles nós. E a gente? Pois é. Não lembro de não. Ih, calma, 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 calma. Não sai do vídeo não, beleza? Espera só um pouquinho, vamos trocar uma ideia. O meu nome é Fernando Freitas, tá? É o seguinte, eu montei esse canal justamente para mostrar alguns passeios que minha família vai fazendo, o que eu vou fazendo, o que eu vou fazendo, entendeu? E, mano, é o seguinte, dá uma oportunidade para a gente se conhecer, beleza? Não precisa dar dislike, não curtir o vídeo. Faz o seguinte, me dá uma dica, o que você quer ver aqui no canal? Mano, me manda uma mensagem, se inscreve aí, troca uma ideia comigo. Demorou? Quem sabe a gente não pode ser mau amigão. Então, mano, já aproveita aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário nesse vídeo, beleza? Aproveita aí, mano, é um vídeo onde, né, mano, tipo assim, eu sou pai, aí, pá, marinheiro de primeira viagem, entendeu? E eu estou levando o meu neném para conhecer alguns lugares, mano. E nisso eu vou, sei lá, vou postando aqui o que vim na teia, entendeu? Na teia de aranha. Então eu vou postando aí o que vim, entendeu? Particularmente é o terceiro vídeo que vocês estão vendo aqui no canal. E não está tão ruim, cara. Não está tão ruim assim. Eu ainda não manjo muito bem de edição, mas eu espero que melhore cada vez, cada vez mais. E se vocês tiverem alguma dica para me dar, me dá a dica, entendeu? O importante é vocês comentarem no vídeo. Quem sabe aí, mano, se você quiser um salve, qualquer coisa, pode pá. Só chamar que é nóis, tá bom? Aí, ó, eu não queria não, mas sabadão acho que eu vou postar um vídeo de um bosque. Chegou um negócio para mim, camarada. Um negócio aqui, mano, que eu... Aí eu já vou testar com você, beleza? Então é isso aí, mano. Não esquece, deixa o like, bom vídeo e... Fui! Voco, 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 voco! Eu estou ficando com ela, meu irmão. Mas vamos dando, né? Que dançando, obrigada, que vai chegar até lá dentro. Abraço, meu irmão. Que nojo. Olha lá, Ezio. Que nojo. Que nojo essa menina rebelde que está fazendo. Amanda trouxe uma alíquota do Ezio, ninguém sabe. Tem uma escada que ali é o único que o pessoal está subindo. Eu acho que eles sabem de alguma coisa não. Não, porque não é rua aqui, né? Não, mas eu vou testar. É uma avenida. Avenida? Ok. Olha, né? É, eu quero estar com uma criança, né? Olha aí. Hein, neném? Aqui é uma avenida. Bebê, bebê. Olha aqui, bebê. Aqui você. Tá dano de... Hein? Você está puxando a blusa dele. Estou segurando ele, bi. Ezio. Catou. Pedacinho de gente. Ezio. Você é muito alto. Você tem que pegar o bike lá em cima, solta. Ah, eu vou ficar aqui em cima. Aí, ó. Tá vendo? Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus. Ali. Bicho, tem o medo da miséria ver o dinheiro nesses bagulho aí. Não tem. Tem. Não tem. 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 Ele perdeu comigo. Eu não tô prescindo. Tem o medo da bexiga. É. É. Olha, menino. Gente, eu quero estar presente hoje, velho. É de um pouco de bônus. Não, é de ticket. É um pouco de ticket, né? Beleza. 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 Valeu. Obrigado. Olha, Neninho, a gente ganhou os tickets. Mas do cartão. Olha o seu cartão da Frenlândia, meu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto